Senhores, boa tarde, boa tarde. Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu gostaria de parabenizar a todos vocês pela última ação que nós fizemos, né? Da carne estragada. O escândalo da carne foi excelente. Eu acho que todos nós merecemos palmas. Genial, a ideia do papelão foi sensacional. Foi de uma audácia, foi de uma competência assim que eu fiquei desculpindo. Olha, eu não vejo coisa parecida desde aquela época que a gente colocou a notícia aqui naquela rede de fast-food tinha hambúrguer com minhoca. Foi excelente. Eu lembro dos 90, né? Foi muito certo, foi muito certo. Mas olha só, nós não podemos deixar a peteca cair, né? Até porque as pessoas já estão começando a descobrir quais são as nossas reais intenções em relação à reforma da Previdência. Então, acho que nós precisamos distrair a massa de alguma forma. É, acho que é verdade. Que tal a gente impulsionar aquele vídeo da salsicha? Qual o vídeo depois? É, que não queria salsicha. Coisa nojenta, gente. Ah, muito nojenta. Muito nojenta. Ah, sim. Eu acho que a gente pode soltar também aquela notícia de que esse sujeito que comeu uma salsicha, ele perde 5 horas de vida. Ah, isso é verdade. Você pode ocupar essa notícia aí. Eu acho que eu estava com uma outra ideia. Eu acho que a gente podia sair um pouco de comida, né? Olha só, a gente pode fakear uma produção de uma cervejaria lá de fora, que viralizou lá fora, parece que eles estavam buendo grãos com polvo e tudo mais, e falar que é uma cervejaria nacional. É, não, não. Não precisa ficar maluco. Mas olha só, o que eu estava querendo dizer era para a gente sair de alimentos no geral, entendeu? Ah, entendi. Entendi. Ah, o que você acha da gente impulsionar aquele vídeo do fantasma batendo porta? Hã? É, pode ser. Eu acho que é uma saída. Pode ser. Eu tomei um susto pra mim. Não, não, não. Deputados, eu não acho uma boa ideia. Por quê? Porque esse vídeo já foi de mascarada. Mascarada já. Que pena esse vídeo. Não, não. Pena, eu gostava tanto desse vídeo também. Era engraçado, né? Deputados. É... O senhor também, me desculpe. Sim. A gente está voltando nesse assunto, mas eu acho que seria legal a gente permanecer nos alimentos, porque falou de comida, o brasileiro pira. É, verdade. Você tem razão mesmo. Então, o que vocês sugerem? Bom, eu tenho aqui uma ideia. Se a gente falar que o Luiz Moça, na verdade, tem leite de moça. Ah, você é um danado. Danado. Muito bom. Então, pode eu dizer também que a Nutella é feita com uniformes pecais. Ah, isso é bom. Eu não sei muito, gente. Mas isso daí é de uma covardia. É, não se mexe com a Nutella, né, gente? Mas eu amo, hein? Eu amo. Muito bom. Sabe uma coisa que eu fico impressionado? É. Como é que é que o pessoal fica assim com essa coisa do papelão com a carne? Caramba, e quando a gente fizer a operação nas pastelarias chinesas, o papelão vai ser artigo de luxo, meus amigos. E falando em pastelarias chinesas, eu lembrei aqui. O que a gente volta com aquele assunto de que as pastelarias chinesas usam carne de cachorro? E que tem rato no refrigerante? E, rapaz, a galera que quer comer no banho fica nervoso. Porque não tem pastelarias chinesas para tudo. Ah, não. Galera, velho. Ah, vamos fazer isso. Isso é um clássico, né? Pode ser junto também, né? Com a pele de cobra no suco de caixinha e com o graveto no biscoito. Ah, isso já foi feito também, certo? Muito bom. Ah, isso. E a gente pode também relembrar daquele caso do uísque. Boa! Boa! É um clássico. O Brasil e tal, tá? O que é isso? O que é o uísque? O uísque nacional? O que é que tem o uísque nacional, gente? É o uísque brasileiro, vai dizer que você não sabe? O que é que tem? O uísque brasileiro é tudo falsificado. O uísque nacional é, sei lá, a gente coloca água a raiz no cacete. A minha mulher lava latrina com isso. Pois é. Não, pera aí, gente. Mas isso tudo é mentira. A gente inventou isso. Isso é mentira. A gente inventou para a população para poder terrorizar. É mentira, né? Não, não. É verdade mesmo. É verdade? É sério, gente. É verdade. Puta que pariu. Deputado, o senhor bebeu isso? Não! Dei de presente para o presidente. Não, não é boa ideia. Já destacaram esse vídeo, já. Ah, já destacaram. Pelo destaque. Não, não é boa ideia, não. Já destacaram esse vídeo, já. Sério? Não, não. Não, não. Botaram extreminha mesmo. Uma ideia, que tal a gente impulsionar aquele vídeo da salsicha? De novo. Vai fazer impulsionar. Impulsionar. Que tal a gente impulsionar aquele... Impulsionar. 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 Impulsionar, né? Impul. 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 Impulsionar. Impulsionar. dele.